Essa é a casa dos estofados. Selly, quem tem tanto bom gosto assim aqui, hein, pra escolher esses móveis? Então, cada loja tem uma decoradora que monta a loja e também monta a sua casa se você quiser, viu? Vai até a sua casa, faz um projeto sem custo nenhum e deixa a sua casa tão linda quanto a nossa loja. Olha, gente, tem peças exclusivas aqui. Por exemplo, esse home theater aqui é exclusivo de vocês, né? É uma peça exclusiva. Se precisar, nós fazemos maior, fazemos algumas modificações, né? E você pode ver que nós fazemos praticamente uma peça sob medida aí em termos de home theater. Olha, essa aí tá linda e tem muitas outras aqui na loja. Poltrona do papai. Sabe aquela poltrona do pai? Aquela fofora, gostosa? Essa aqui, gente, olha isso. É um conforto total, viu? Maravilhosa. Essa é americana essa, né? Essa é americana, né? Esse sofá também eu gostei muito, né? Desde a hora que eu entrei na loja, eu falei pra você. É, um sofá de chenil e várias opções, né? E tem o nosso forte, que é o couro, né? Que até temos uma promoção muito boa, muito boa. Vale a pena você ver esse conjunto de três e dois lugares em couro argentino, totalmente com plumas e penas de ganso. Couro hidratado, dez parcelas de 354 reais. Poucas unidades. Olha aí, gente, é pra aproveitar, tá? Aqui na Casa dos Estofados. Quer uma sala de jantar? Tem essa linda, mas tem uma da promoção lá nos fundos. Então aproveita da promoção, o conselho que eu te dou. Qualquer compra na loja tem presente pra você, tá? Pode escolher o arranjo ou a estatueta. Exatamente, se a estatueta é folhada ouro, tem várias opções pra escolher, viu? Aí, agora corre lá pro fundo, vai. Eu quero que você veja essa sala de jantar, mas eu quero muito que você venha buscar também. Porque realmente é pra aproveitar o preço dela. Olha esse chinilho da cadeira, maravilhoso. Tem muitas outras cores pra escolher também, né? A base da mesa. E também embuia, né? E tem outras cores também da cadeira e outros modelos da cadeira também. Dez parcelas de 235 reais e você ganha um arranjo de flores aí pra compor sua sala de jantar. Então é completo, tá? A mesa, as cadeiras e o arranjo. Exatamente. Por dez parcelas de? 235 reais. Eu falei, não falei? Não era pra perder de jeito nenhum e eu sei que você não vai perder de jeito nenhum. Endereço aqui corre, Sérgio. Aqui é Eleonora Sintra, 468 no Tatuapé, telefone 667-225-82, loja nova agora na Moca, avenida Paz de Barros, 1306, telefone 6605-1090 e duas lojas em Pinheiros. Uma telefone 381-7768 e 381-558-55. Casa dos Estofados, tá falado agora com você.